O processo para a doação de sangue começa na sala de triagem. É aqui onde é feita a análise do possível doador, sendo aprovado e encaminhado para a sala de coleta. Depois dessas etapas, o sangue passa ainda por exames, que identificam se ele pode ser, ou não, levado para a rede hospitalar. Inicialmente, o sangue que é coletado aqui na sala de coleta, esse sangue vai para os laboratórios, para passar por testes sorológicos, são testes que verificam se tem ou não contaminação de doenças transmissíveis pelo sangue. Após essa finalização, o sangue estando ok, aí sim ele é liberado para a rede hospitalar, para atender pacientes que já estão internados, para atender cirurgias, para atender pacientes em tratamentos oncológicos e possíveis acidentes, traumas, que a gente vê que acontecem todo dia, a todo momento. No mês de junho, a necessidade de sangue aumenta. Em contrapartida, as doações normalmente diminuem, o que gera preocupação ao abastecimento dos centros de coletas. Para tentar reverter essa realidade, o Centro de Hemoterapia de Sergipe Uemose criou a campanha Júnior Vermelho. Uma pesquisa realizada pela farmacêutica Abbott aponta que apenas 19% dos brasileiros realizam a doação de sangue regularmente, ou seja, pelo menos uma vez ao ano. E mais de 48% da população não faz o gesto por medo do processo ou falta de informação. Agora no mês de junho, a gente retomou o Junho Vermelho. O que é o Junho Vermelho? É uma campanha voltada a reforçar a importância da doação de sangue como ato regular e também uma campanha para agradecer aqueles doadores que sempre estão vindo ao Hemocentro, porque no dia 14 de junho a gente celebra o Dia Mundial do Doador de Sangue. Entre os parceiros do Hemoz está o Grupo Corrente do Bem, que realiza as doações duas vezes ao ano. Surgido em 2018, veio celebrar os quatro anos salvando vidas. Saber da importância que é você poder fazer esse gesto de solidariedade, de você também poder ajudar inúmeras pessoas sem você saber quem é, sua cor, sua crença, mas que naquele momento você é a esperança para que ela possa sair do leito do hospital, para aquelas pessoas que precisam constantemente fazer transfusão de sangue, a gente faz o nosso papel enquanto cidadão. Quem aproveitou a chance e veio espalhar o bem foi Letícia. Integrante do grupo, ela é doadora fiel e reconhece a importância do gesto. A doação de uma pessoa pode salvar até mais de três vidas. A gente não sabe o dia de amanhã, não sabe quem vai precisar desse sangue, pode ser um familiar meu, pode ser até eu mesma, então é sempre importante a gente fazer essa corrente do bem, quantas vezes for necessário, se possível duas vezes ao ano, como eu sempre faço. A doação de sangue é um processo rápido. E o que mais importa, afinal, é que é um ato de amor ao próximo e instrumento para salvar vidas. Qualquer pessoa em bom estado de saúde, com peso superior a 50 quilos, com idade entre 16 e 69 anos, basta vir bem alimentado, portando um documento oficial, com foto e original até o amor-centro, e fazer esse gesto que é tão bonito, tão humanitário em Salva-Vidas. E aí E aí E aí E aí E aí